Música Se você quer entrar na UNB, vai ter a chance de se preparar para o Enem e para o Paz de forma gratuita. As inscrições para o Bora Vencer estão abertas e a primeira aula vai ser realizada no dia 2 de abril, no Auditório Master, no Centro de Convenções. O projeto é da Secretaria da Criança do Distrito Federal e aprovou 400 alunos e universidades públicas do DF em 2016. E para facilitar a vida dos estudantes, o GDF vai liberar transporte gratuito em dias de aula do Bora Vencer. Esse foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação.